A gente teve que esticar a mangueira Porque ela tava muito enrolada Igual uma mola lá Esticamos ela pra poder trabalhar Senão ela não desce não Pô, essa é de 60 metros Aí deixa eu enrolar mais uma fita aí Agora ela vai enrolar de 2 em 2 metros, tá bom? Não dizer de ser exato Só Não dizer de ser exato 2 metros, não Pode ser mais ou menos Dá, 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 dá Aí quando você falar eu coloco a outra fita Aqui mais ou menos Aí então vamos 2 metros fica muito longe, hein? Oi? 2 metros fica muito longe, hein? Não, mas aí ela, a preta que A preta é que fica ela É E é um serviço provisório Depois você já vai perder a mangueira Praticamente perde a mangueira Uhum Aí quando chega lá A outra já vem e a gente queima também Já vai e sai da outra Tendo aqui a outra Mais ou menos aqui a outra Opa Tô usando fita branca Mas vocês podem usar Essa aqui é fita de eletricista Pode usar da preta É fita isolante É, não, essa daqui Essa daqui deve ser mais cara Que ele comprou, né? É bonito, ó Branquinha É fita isolante também Essa aqui Só repetindo O poço tem 60 metros Espera aí um pouquinho Só que eu vou Seguro Não, tá aqui agora Segura aqui, só A leitinha já está em cima Tenta não É, quando ela Seguro 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 Tá saindo água Lá pra caramba É Água limpa, né? Você sabe que é Que eu tava acessando aqui? Hã? Aqui é um poço De baixo De baixo De baixo De baixo E aí De baixo Aonde você fala? Aqui, ó Daqui De baixo De baixo De baixo De baixo Falar com ele Pra ver Pode funcionar É bom pra ele ficar segurando aí Dá uma hora Aí você tá louco Aí o posto Com 60 Nós estamos 60 metros De mangueira É, sai limpa Ah, cara A badeira Vem dentro do meu rosto, ó Põe aonde? Aqui dentro? Eu filmo Eu filmo aqui A primeira água Sai limpa Porque daqui a pouco Ela começa a sair suja Não, mas vai sair lama Viu? Pode sair lama Não põe não Pode sair lama Mas é mesmo Parece mesmo Que ele tem que ter a lama É É É porque a camada limpa De água Ela tá decantada Lá no fundo Gente, você Dá uma roupa lá Ah, entendi Esse aí é aquele sujo Você vê o negócio Você desce duas mangueiras E joga ar por uma E a água sai pela outra Eu já desci em poço Mas não era de 60 metros Porque saia quase barro puro Aí uma hora Começava a ficar assim Aí depois ficava cristalina Se o poço Se o poço estiver bem instalado Ela fica cristalina Agora se o poço não tiver Ela não sabe se o cara Quando instalou o poço Colocou o pré-flip direito Aí ela tá jogando água Poço de 60 metros Tá Dá pra ver Se ela tá Tá turva, né? Deixa eu beber uma água ali Ó, a água tá turva Tá turva Tem que limpar mais Beber uma água dessa aí Já tá ferrado Ela depois vai ficar Até aquele negócio lá Ah, tá Tá Aqui tá Tá feia, tem que dar uma limpar. Não era pra estar assim, né? Tá pegando, né? Tá assim? Então, sabe o que pode ser aí? Pode ser que eles não limparem o posto quando instalou, que tomara que se for isso aí não vai resolver. Agora, se eles instalaram o posto e não jogaram o filtro por fora, o pré-filtro, aí nunca que fica bom. É o que precisa de uma areia por fora do cano, né? Aquele posto é de quatro, você tem que furar de oito polegadas, desce o tubo de quatro e joga a areia por fora, que é o pré-filtro, uma areia mais grossa. Aí, a gente faz isso. O compressor ligando. Você acha que tá funcionando? Tá funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí Está começando a sair. Começando a sair, pode jogar. Não sei se o compressor que é fraco, está saindo um pouco. E a Mangueira não desceu 60 metros em Moscou. Começando a sair, está fazendo uma pressão aqui, um barulhão. Se ela descer, ela vai buscar a Lama. Não está descendo aí não. Vamos lá. 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 O salário é um pouco, eu quero passar mais aqui. tem que descer mais a mangueira lá, travou 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 a mangueira lá, travou